Olha essa luva de natação que promete fazer a pessoa nadar muito mais rápido Mas será que funciona mesmo? Peguei, bora testar agora Pelo visto é de silicone bem macio Vou colocar aqui pra ver se é confortável de usar Eu achei flexível, a mão parece de um CA4 Pelo visto tampa essa passagem da água Faz com que consiga puxar bem mais Vamos testar ela no rio fazendo a comparação do antes e depois Então sem mais delongas já cheguei aqui no rio pra ver se funciona de verdade O cameraman vai daqui até o outro lado sem a nadadeira com toda a sua velocidade Com isso veremos quanto tempo ele irá demorar pra chegar até o outro lado Já deixa o like e se inscreve O tempo está passando Assim saberemos qual será a real diferença com ou sem ela Ele demorou 28 segundos sem ela Pronto, já está na mão, bora lá Oh, parece que está um pouco mais rápido Ou talvez seja só a minha impressão